Eu sempre utilizei nos meus trabalhos o couro atanado e por muito tempo eu tenho utilizado o Mimosa, que é esse couro atanado aqui da Sculpe e conhecido como couro vegetal, couro atanado, couro atanado vegetal ou como é muito utilizado no inglês o Vegten, esse couro aqui é muito reconhecido e muito utilizado por artesãos. O couro atanado nada mais é do que uma pele de origem animal, nesse caso aqui de origem bovina, que é curtido em taninos vegetais. Esses taninos vegetais são substâncias orgânicas extraídas de casca de árvore ou de folhas de árvore e mais especificamente no caso do Mimosa, esses taninos são extraídos da árvore E esse processo de curtir a pele animal em taninos vegetais, transforma o couro em uma matéria-prima muito propícia ao trabalho artesanal, e no caso do couro atanado natural, ele acaba não recebendo nenhum tipo de pigmentação ou acabamento, então ele chega dessa forma aqui pra gente, em seu estado natural né, então isso possibilita seu uso em diversas situações. Nesse vídeo aqui eu vou dar 5 motivos pra você ter e utilizar o couro atanado natural em seu ateliê. Então o primeiro motivo, e o que mais me influenciou a estar trabalhando com o couro atanado natural, é a sustentabilidade. Em janeiro desse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Krummenauer, que é o cultume onde as peles da Sculpe são produzidas. E lá eu pude aprender um pouco mais sobre o processo de produção e também entender a preocupação que existe por trás da gestão de resíduos e do tratamento da água que é utilizada nesse processo também. Quando o couro é curtido com taninos vegetais, a água utilizada no processo de curtimento, depois de tratada, ela pode ser colocada em reuso dentro do próprio cultume ou até mesmo ser devolvida pro meio ambiente. E outro ponto interessante é que o tanino utilizado nesse processo, depois que ele é decantado, depois que ele é separado da água, ele, por se tratar do material orgânico, ele pode ser utilizado como adubo. Além disso, esse couro aqui é um material muito resistente e durável, o que me permite criar artigos aí que vão durar por muito tempo sem a necessidade de estar sendo descartado e substituído. Então, por utilizar um agente curtente orgânico e sustentável, o processo de produção do couro tanado tem um impacto no meio ambiente muito menor quando comparado a outros métodos de curtimento do couro. E o segundo motivo é o tingimento. Por se tratar de um material que ainda não recebeu nenhum tipo de pigmentação ou acabamento, você pode fazer o tingimento dentro do seu próprio ateliê e entregar aí um produto mais personalizado possível e com a identidade da sua marca ou com um padrão de tingimento que você mesmo criar. E poder tingir o seu próprio couro também facilita muito a vida do artesão, principalmente aqueles que estão começando. Por exemplo, oferecer uma maior variedade de cores de um artigo demanda um maior estoque de peles com essas opções de cores. Mas no caso do couro tanado natural, por aceitar o tingimento é necessário ter apenas uma pele em estoque e as opções de cores de tinta que você pretende oferecer. Assim você pode tingir as peças separadamente. E isso economiza muito espaço em seu ateliê e dinheiro em peles que muitas vezes podem ficar paradas. Por exemplo, aquela cor que não sai tanto, ela acaba ficando parada em seu estoque. Então, se você utiliza o couro tanado natural nos seus trabalhos, ele acaba facilitando aí nesse sentido. Além disso, você pode também criar alguns padrões de tingimento, utilizar a criatividade para criar o seu próprio tingimento. E isso agrega muito para a identidade da sua marca, dos produtos que você oferece. E o terceiro motivo é o entalhe. Esse couro aqui, ele pode ser trabalhado com ferramentas específicas que podem criar aí padrões, texturas, desenhos ou ornamentos em sua superfície. Na couraria, existem ferramentas específicas para esse tipo de trabalho, que conta com pinos de estampas ou padrões definidos, espátulas, lâminas para entalhe, malhos, enfim. São várias opções que podem entregar diferentes padrões de texturas e desenhos. E o mais incrível disso é que o principal insumo utilizado nesse processo é a água. O couro tanado natural, ele se torna moldável quando molhado. E ele mantém de forma definitiva a forma em que ele foi submetido depois que ele seca. E essa propriedade do couro tanado natural reagir à água é o que se refere ao nosso quarto motivo, que é a modelagem. Por se tornar mais maleável e moldável quando molhado, esse couro aqui pode ser aplicado em situações bem específicas. Podendo ser prensado em moldes ou até mesmo modelado com as próprias mãos, essa propriedade de manter a forma depois de seco é muito útil. E para isso nem é necessário muitos equipamentos ou ferramentas específicas para esse processo. Apenas com a mão já é possível modelar um artigo como essa gravata borboleta aqui, por exemplo, que vai manter essa forma aqui de forma definitiva. E o quinto motivo é a experiência de uso do couro, tanto do artesão que irá produzir o artigo, quanto da pessoa que irá consumir o produto. O curtimento em taninos vegetais mantém muitas propriedades do couro que o tornam melhor de ser trabalhado manualmente. E isso se refere à praticidade para realizar o acabamento de bordas, da estrutura que facilita o alinhamento, furação, costura e outros aspectos relacionados à sua versatilidade, dentre eles os já citados anteriormente. Além disso, o couratanado natural possui um envelhecimento bem característico e marcante, que reage à luz e às substâncias que ele tem contato, como a oleosidade e o suor, umidade ou impurezas do ambiente que o artigo ficar. Isso quer dizer que com o tempo e com o uso, o couratanado acaba mudando bastante sua estética, se tornando mais escuro, devido à oxidação dos óleos internos provocados pela luz, e mais polido, devido ao contato e atrito que o artigo pode sofrer. Essas características estéticas que o couro adquire com o tempo e com o uso se chama pátina. E para quem conhece mesmo essa matéria-prima, essa é uma das propriedades mais valorizadas do couro e que expressa bem a sua resistência e durabilidade. E para ter a melhor experiência de pátina com o couroatanado natural, é necessário manter o couro sempre hidratado. E a melhor opção para hidratação ou acabamento do couroatanado é aplicando o bálsamo real. Esse bálsamo artesanal é feito com ingredientes 100% naturais e é muito bem aceito peloatanado. Sua composição repõe as propriedades necessárias para manter o couro condicionado e hidratado, aumentando sua vida útil e melhorando suas características estéticas. E esses foram os 5 motivos para ter e utilizar o couroatanado em seu ateliê. É claro que existem vários outros motivos para estar utilizando essa matéria-prima aqui. E se você tem algum para compartilhar com a gente, deixe aqui nos comentários falando porque que você acaba utilizando o couroatanado natural em seu ateliê. E por anos eu tenho utilizado e recomendado esse atanado aqui, que é o Mimosa da Scoop. Ele possui uma ótima estrutura para os artigos, tem o carnal bem lisinho e compactado, e isso é ótimo para o tingimento. E recebe bem outros tipos de acabamento, como hidratantes e bálsamos. E claro, aceita muito bem os processos de acabamento de borda. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você encontrar esses couros aqui lá no site da Scoop. E lá você vai ter várias opções de espessuras também, desde couros mais espessos como esse aqui, até couros mais finos para você estar utilizando em uma variedade de projetos. E eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te inspirado e tenha ajudado você a conhecer mais sobre essa matéria-prima. Não esqueça de deixar um like, deixe um comentário aí falando o que você achou, ou compartilhando aí o motivo pelo qual você acaba trabalhando com esse couro. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, isso acaba me motivando bastante a trazer mais conteúdos como esse. Beleza? Até o próximo vídeo.